Oi gente, como é que vocês estão? Passando aqui rapidinho? Sim, hoje vai ser rapidinho, porque na verdade, hoje não era nem dia de gravar vídeo Só que eu acabo de assistir uma websérie que, gente, eu tinha que vir aqui compartilhar com vocês É uma websérie surreal de tão boa, então eu tinha que compartilhar com vocês Pra vocês que ainda não assistiram, vamos falar agora de Contro, Controla Mas antes de ir em frente, é claro, você que ainda não é inscrito no canal, vai aqui embaixo, se inscreve no canal Ativa o sininho de notificações pra não perder nada do que a gente postar aqui, nem na comunidade, tá? Ativa, já deixa aquele joinha pra fortalecer o canal O joinha de vocês é muito importante pra gente E no final desse vídeo, não esquece de comentar se você já assistiu, se você não assistiu E se você assiste depois, assiste e volta aqui e comenta também, tá bom? Agora bora falar um pouquinho dessa websérie que me conquistou Uma das melhores webséries que eu já vi na vida Você acredita em destino? Acredita que quando dois corações estão predestinados a baterem juntos, nada pode impedi-los? Em Control, Controla Maica e Natália são duas garotas que se conhecem de um jeito um tanto inusitado na adolescência Quando numa noite chuvosa, até então namorada de Natália precisa desesperadamente usar o banheiro e resolve entrar no posto de conveniência no qual Maica trabalha Apesar da circunstância nem um pouco propícia, é amor à primeira vista Dali pra frente seus caminhos se cruzam irreversivelmente E desse encontro aparentemente casual e despretensioso Nasce uma bela e profunda história romântica Eu disse romântica? Que tal ser mais específica? Encantadora Aham, eis a palavra correta, sem exageros Eu já tinha passado pela web um milhão de vezes, confesso Sempre me auto-prometendo um dia parar para assisti-la Mas daí eu esqueci e acabava me prendendo a outros conteúdos Sério, por favor, não cometam o mesmo erro Porque é um friozinho na barriga garantido da primeira à última cena Isso porque já começamos nos deparando com as personagens num momento de tensão enorme Exatamente três anos após se apaixonarem e terem se perdido uma da outra por conta de uma traição Natália, agora mais velha e mais adulta, trabalha em um aeroporto Checando as bagagens e revistando os passageiros E adivinha quem aparece por lá? Gerli, e quem traiu quem? Lógico que eu não vou contar, né gente? São apenas sete episódios de duração variada Mas que prefiro não dar muito spoiler para não estragar Apenas garanto que valem super a pena, todos, um por um E tirando o detalhe de que somente uma temporada está disponível por enquanto E que algumas cenas maravilhosas foram deletadas na edição geral Mas não na nossa Control Controla merece demais fazer parte da sua lista de produções favoritas Por ser doce, delicada, realista e sim, perfeita Perfeita mesmo Vou ficar aqui contando segundos para a segunda temporada Que com certeza virá assim que passar o período de quarentena Amém, né? E uma pequena curiosidade sobre ela Controla foi a primeira web lésbica polonesa Inicialmente seria um curta No entanto, devido ao monstruoso e chocante sucesso do mesmo Que passou de 6 milhões de visualizações Ganhamos uma web Ponto pra gente, né? Pra quem ainda não conferiu Deixaremos aqui no link da descrição do vídeo O episódio piloto Basta ativar a legenda Tá esperando o quê? E aí? Vão assistir? Eu espero que vocês assistam O link vai estar aqui embaixo O link do episódio piloto Como eu falei aí Assistam que vale super a pena Depois volta aqui e comenta o que vocês acharam Tá bom? Eu vou esperar vocês Beijão e até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho